Música Ó gente, café da manhã especial do dia dos pais Dona Nilda mandou aqui pra mim os donuts Olha que coisa linda, recheado Delícia, com cafezinho Obrigado viu Dona Nilda Passava e só o tempo passou Depois das duas horas Vou tomar café com leite de rosa Chegou aqui em casa Vá tapar de Monique Gabiatti Meu Deus, isso que é jeito bom de terminar o domingo Coisa linda Monique Peçam cozinha, já falei, melhor restaurante do Rio de Janeiro